Eu quero ser um pouquinho mais sucinto nesse primeiro momento, até para não te cansar, mas, ao mesmo tempo, eu quero te passar uma mensagem para que você seja impactado por essa mensagem, por esse conteúdo. O primeiro tópico que eu inicio é cenário. Eu vou falar um pouquinho do que está acontecendo hoje no mercado, nas empresas, vou trazer a realidade do que está acontecendo, já antecipo, não é nada bom, não é nada bom. Vou trazer um estudo de caso, falarei sobre o método que eu desenvolvi, que são, assim, mais de 10 anos atuando nesse mercado, conhecendo do lado de dentro, isso é importante dizer, tá? Conhecendo do lado de dentro as operações das maiores empresas do mundo. Eu tive a oportunidade de conhecer o que elas têm de melhor, e olha que engraçado, né? Tive também a oportunidade de conhecer, nessas mesmas empresas, o que elas têm de pior. Então, eu fiz aqui um mix de tudo isso, fora, anos e anos que eu me debrucei sobre esse assunto, artigos, livros, sabe? Entendendo um pouquinho o que acontece do lado de fora, quando eu falo do lado de fora, são em outros países, para trazer algumas informações, tropicalizar essas informações para a realidade da empresa no Brasil, tá bom? Ou das empresas. Depois do método eu vou falar, eu trago esse caos, mas do caos eu mostro uma oportunidade, e qual é a oportunidade? A nova profissão que promete aquecer o mercado de trabalho ainda esse ano. Então, assim, a mensagem central é essa nova profissão, mas não faria sentido eu falar da profissão se eu não falar o porquê que ela existe. Por isso que eu faço essa construção de cenário, realidade, estudo de caso, e do caos, essa oportunidade.